Mexe comigo, que eu não ando sol, que eu não ando sol, que eu não ando sol. Eu tenho zumbi, tesouro, chefe dos tupis, sou tupinambá. Tenho zeres, caboclo, goiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pagés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou.